Naquele momento que você tava ali, que você tá tudo bem, você trabalhava com a arte, você era uma dançarina, já tava ali, mas a televisão te picou naquele momento, quando você foi trabalhar com o Chacrinha, de ver aquele mundo, né, você saiu nas revistas, é um programa muito com audiência, o que que te picou? Ah, eu já tava no Chacrinho, acho que quase um mês, e um belo dia aparece no jornal uma foto minha na coluna do Jorge Mascarenhas, uma fotinha minha lá, e aí eu tô na rua, alguém falou assim, ah, você é aquela que tá no jornal, que é Chacrete, você quer lá? Aí, aí eu falei, gente, eu tô gostando desse negócio assim, sabe, de andar, as pessoas conhecerem, saberem quem é, foi aí que picou, porque na real eu não queria ficar no Brasil, eu queria voltar pra fora. E você tava onde quando você veio pra lá? Ah, quando eu vim, eu tava vindo de, da Filadélfia. Da Filadélfia? É. Então você tava nessa carreira mais de, de, de... Já, há três, quase quatro anos que eu dancei fora. Você dançava fora? Uhum. E aí, no momento assim que, que você foi trabalhar com o Chacrinha, te encantou isso? Ele foi legal com você? Ele que escolheu, ele que escolhia Chacretes ou não? Como que era o... É ele e o Leleco, a última palavra sempre foi dele. Do Chacrinha? É, sempre foi, e mesmo o filho achando que alguém tinha, Val, tinha capacidade pra ser Chacrete, mas quem optava... Que dava o bato de martelo, era ele, era ele. Tudo era ele, que não adiantava, ele tinha diretor, tinha produtor, tinha tudo. O programa tinha roteiro e ele fazia tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Gente, que pentelho. E o que que precisava pra ser uma boa Chacrete? Assim, tinha que ter um corpo do jeito, ou não o cabelo? Não, o Chacrinha, o Chacrinha queria duas coisas. Tinha que dançar bem. Simpática e dançar. Simpática e dançar. É. Simpática e dançar. Eu acho que ele só achou uma qualidade mínima, que foi o dançar. Porque o simpática, todo mundo dizia que eu não era simpática. Você não era simpática? Não, até hoje as pessoas falam que eu não sou simpática, que eu tenho cara de braba. Eu acho que você é super simpática. Uau, como assim? Eu acho que você é super simpática. Todo mundo fala que eu tenho cara de braba. Você, eu acho que era uma das preferidas do Chacrinha, não era não? Dizem que sim, mas não. Não? Dizem que sim, mas não. Ele não tinha uma distinção. Ele tratava todas iguais e todas como filhas. As pessoas imaginam que a gente possa ter tido algum relacionamento, mas nunca teve. Porque ele sempre foi muito respeitador. Ele foi muito pai da gente. Ele queria saber com quem você estava namorando, com quem você deixava de namorar. Ele parece que não gostava de que vocês namorassem não. Olha, era difícil gostar. Aí ele fazia uma campanha tão grande, que você falava, se é realmente esse defeito, é esse. Você achava defeito onde não tinha. Ah, então ele que meio que aprovava os namorados. Mais ou menos isso. Se não fosse com a cara, isso aí é curva de rio, não vai não, que essa é fria. Exatamente. Ele fazia isso e a gente acabava, né? Porque a experiência dele, né? De tudo, como pai, como professor, como apresentador. Ele tinha uma experiência imensa. Então, ele sabia que aquilo ali, de repente, não era bom para a gente. Então, ele... O Rita, você era bem assediada, todas as chacretas, muito bonitas, jovens, corpos esculturais. Mas, assim, ele brecava, assim, eram muito assediadas, assim, ou como que era isso? Era um assédio diferente do que hoje em dia, né? Porque hoje em dia você tem um telefone, você manda por ali, você encontra toda hora um artista. Antigamente era um pouco mais difícil, né? Porque era só fotografia ou, então, se você fosse no palco para ver o programa, né? Então, ou em algum show.